Bom, nessa minha passagem aqui pelos Estados Unidos, aqui eu tô aqui em Miami Beach, trabalhando e também estudando, eu queria fazer umas reflexões com você sobre a importância do estudo, a importância do ensino. Isso parece um chavão, mas na verdade não é. Por que eu quis parar e falar sobre isso com você? Eu tô aqui cursando, é um curso voltado pra locução, é um curso de técnicas de voice acting, e aqui tem gente estudando junto comigo, esse curso que eu faço é um curso de seis semanas, tem gente de vários lugares do mundo. E eu conversando com uma Suíça hoje pela manhã, minha aula pela manhã, ela me disse que ela faz esses cursos com frequência, então ela tá sempre se renovando e estudando algo. Fazendo um correlato com a gente aí no Brasil, eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de estarem se aprimorando, de estar estudando, de estar ganhando conhecimento. E o porquê que isso acontece? Gente, é só a questão financeira? Não é só a questão financeira. Eu vi um curso de Harvard, a Universidade de Harvard, se você não sabe, oferece uma série de cursos online, com certificado no final, que são gratuitos. E você pode aprender muito com esses cursos, você pode aprender. Se você não fala inglês, existe uma série de outras possibilidades de cursos em português, de universidades que dão cursos gratuitos, o SENAC dá vários cursos de formação gratuita, e tantos outros materiais na internet, no YouTube. O que eu percebo é que dentro do nosso grupo, às vezes dentro da nossa equipe, dentro da nossa casa, a gente acaba ficando acomodado, a gente vai passando muito tempo da vida, gastando tempo em coisas fúteis. Você já imaginou quanto tempo as redes sociais roubam do seu dia? Quantas horas roubam do seu dia? Tem até aqueles contadores de tempo para proibir a gente de ficar muito nas redes sociais. Mas, gente, é um tempo completamente perdido, a menos que você esteja ali trabalhando. Uma hora por dia que você deixa de ficar nas redes sociais, que você se aprimore em qualquer coisa, qualquer assunto do seu interesse, pode mudar o seu futuro. E eu estou percebendo isso aqui, porque eu peguei um curso para fazer de várias horas, tendo que trabalhar depois muitas horas. E às vezes até as pessoas me perguntam, Ah, Malu, como é que está a Miami Beach? Está curtindo aí? Eu falo, gente, eu estou trabalhando e estudando mais do que eu fazia no Brasil. E eu faço isso com muito prazer, né? Esse momento meio de folga, aqui de intervalo de almoço, eu parei para gravar esse vídeo para você, para trazer essa reflexão. Você quer mudar de vida, mas será que você está pagando o preço disso? E não é o preço financeiro. O pagar o preço, que eu digo, é perder umas horas de bobeira, é dormir umas horas a menos, é perder um happy hour com seus amigos, é pagar o preço de verdade. Sabe aquela coisa de ser diferente para ter resultados diferentes? Às vezes a gente quer ter um resultado diferente dos nossos amigos, do nosso círculo de pessoas, só que a gente está ali fazendo a mesma coisa. Uma horinha que a gente tem vaga, a gente vai para o barzinho. Uma hora que a gente tem vaga, a gente fica gastando ali no Facebook, no Instagram, vendo bobeira. Então eu acho que você deveria pensar, se você quiser um resultado diferente, em trazer algo novo para a sua vida, mesmo que seja gratuito, mesmo que... mas que te desafie. E eu tenho certeza que se você fizer isso de mês em mês, de semana a semana, você vai ter uma mudança na sua mentalidade, você vai conhecer pessoas novas, como eu estou conhecendo. Gente, eu estou fazendo um networking fabuloso aqui. Outro dia eu estava sentada no pós do meu curso, e um rapaz falou para mim, sabe quem é aquele cara sentado ali tomando um café? Ele é um dos locutores mais famosos dos Estados Unidos. E ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso. Você quer conversar com ele? Eu falei, claro que eu quero. E eu fui lá, falou, oi, tudo bem? Então, eu também sou locutora no Brasil, e aí, e tal. E eu peguei o contato do cara, já comecei a seguir todas as agências que ele segue, para quem ele trabalha. Networking, não importa o que você estude, isso vai te trazer pessoas, pessoas vão te trazer contatos, o estudo vai te trazer conhecimento e vai abrir a sua mente. Eu espero que eu possa ter colaborado para abrir a sua mente com esse vídeo, e que esse vídeo traga uma transformação verdadeira na sua vida. Agora me conta aqui nos comentários, o que você tem vontade de aprender que você ainda nem tentou? E aí E aí E aí Obrigado.